E aí gurizada, aqui é o Speech e eu tô aqui com o Franklin, curtindo essa dura vida de ser milionário em Los Santos, galera. E nesse vídeo eu vou tornar um carro que vocês têm me pedido e eu tava namorando ele ali no site da Legendary Motorsport, que é um Conocente Cabrio, ou o carro que ele é baseado na vida real, no Bentley Continental GT, galera. É, carrão, carrão lindo. Então, fica ligado. Bom, carrão, carrão lindo, speech, já começa o vídeo assim, cara, que estranho. Não, galera, eu vou dar uma volta aqui no carro e aí vai explicar, a minha frase vai ser explicada. Isso aqui, eu acabei de comprar ele, custa 185 mil, eu não fiz absolutamente nada, eu só tirei ele da garagem e dá uma ligada no que é o carro. O carro é muito lindo, valorizada. É da fabricante no jogo aqui, a tal de Enos, sim, eu falei com a letra E, trollagem master da Rockstar. E o nome dele, então, é Conocente Cabrio. Até vou entrar aqui pra ver se eu falei certo. Isso, Enos Conocente Cabrios, cupê. Peraí, deixa eu desligar o rádio aqui. O que mais eu tenho pra dizer a vocês? O carro é fortemente baseado no Bentley GT. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o wiki do jogo que eu tenho feito em todos os meus tannins. Vocês vêm me pedir do carro e eu tenho visto ele e é show de bola. Galera, pra quem não sabe, o Bentley é um carro que tu vai na concessionária pra comprar, tu escolhe até o material do tapete do carro. Se tu quer que o tapete seja de seda, os caras vão fazer de seda. Se tu quer que seja de lã da ovelha albina do Himalaia com três patas só, os caras vão fazer com a lã da ovelha. Galera, Bentley é um carro ultra, tu já compra ele super personalizado. Não existe dois Bentleys igual. Carro de gente multimilionária. Certo? Vamos lá. Passou. Ó, viu ali? A mulher já elogiou o nosso carro. Não tem, a gente vai... E ele parece muito esperto na aceleração, galera. Peraí. Vamos ser educados no trânsito hoje. Vamos dar uma buzinadinha. Vamos acelerar aqui. Esse vidro traseiro é muito show. Olha só que vidrinho maroto, velho. Carrão. Pesadão. Carro bom dirigir, ó. Ele não... Ele não escapa. Mas ao mesmo tempo bem esperto. A gente sente que ele é pesado, mas ele é esperto. Vamos lá na... Qual o Santos que eu vou ir? Ah, a gente tá pertinho do uma aqui, ó. Aquele que é perto da linha do trem. Faz tempo que eu não vou nessa daqui. 700 metros. Vamos acelerar o que dá até lá. Muito bom dirigir. Mesmo. O carro é show natural, galera. Imagina depois de tudo nada o que vai ficar isso aqui, ó. Aí, aí, aí. Não, e fora que os cara te recebe na concessionária da Bentley? Com champanhe, com isso, com aquilo. Nossa, é... Os cara te deixam como se estivesse em casa. Claro, a grana que tu vai gastar, né? Vamos dar uma borracha aqui. Ó. Potência temos. Que sinaleira linda ali. Tem um detalhe cromado embaixo. Vambora, vamos lá. Abre aí, tiozão. Vou chegar chegando. Uhuhuhu. Feito. Conoscente cabrio. Cabrio. O speed se enrolou, né? Foi fazer um sotaque italiano e se enrolou. Opa, tiozão de ó aí. Esse aqui também não nos roubou. Uma salva de palmas pra quem não nos roubou. Afinal de contas, não tinha o que fazer no carro. Vamos lá. Blindagem. Sim. Vamos proteger o nosso patrimônio. Vamos dar uma olhada nos itens. A velocidade máxima dele, é, não chega no último nível. A aceleração com certeza vai chegar no máximo. E a frenagem, por ser um carro pesado, até que não é tão ruim. Feito. Blindagem e freios. Melhorou bem pouquinho de corrida. Motor. Esse é o nível 4. O cara pergunta, isso aí é legal? Ah, quem é que se importa se é legal ou não, né? Os canos de descarga deles são escondidos? Ou eu que não tô conseguindo ver? Ah, eu que não tô conseguindo ver mesmo. É ali. Buzina. Colocado palhaço. É legal pra ficar tirando onda com as pessoas. Luzes. Ó, o farol dele já é azulado. Mas o Xenon, claro, sempre dá uma melhorada na nossa vida. Placa. Opa. Vamos pegar a nossa placa privada, selo de qualidade do Speed. E vamos colocar aqui cor. Vou colocar hoje azul no branco 2. O Speed agora tá mais flexível pras placas, galera. Vou colocar essa daqui. Ah, já é atual dele, Speed. Ó o painel. Não tinha pra prestar atenção no painel dele. Pintura. Cor principal. Vamos colocar uma cor metálica e depois eu vou perolar, galera. Gostei dessa dica de vocês. Olha o crime, cara. Eu gosto. Ó o Speed. Tu é velho, Speed. Speed tem cabeça de velho, gurizada. Roxo da meia-noite. Ó, roxo da meia-noite. Não, eu não quero ele escuro. Eu quero ele puxando pro claro. Prata. Prata azulado. Aço laminado. Hum, ó o Prata Rocha. Show de bola. Não, eu tô pensando aqui, ó, gurizada. Ó, um tom de vermelho. Que carro lindo. Vermelho elegante. Esse vermelho elegante aqui com um perolado mais claro eu acho que vai ficar legal, hein? Vamos deixar esse vermelho aqui. E vamos perolar. Vamos pegar uma pintura bem clara. rosa salmão. Não. Ó. Ele fica um vermelho embaixo e um laranja um laranja claro em cima. Bonito, hein? O patroa balançou a cabeça assim. Aquela na vertical. Ou seja, aprovado. Vamos colocar essa cor aqui. Gostei dessa cor. Muito boa essa dica, galera. Metálica e depois perolar. Imagina. Nós temos aqui o quê? 75 cores metálicas mais 75 peroladas. Imagina misturar duas cores. A gama de opções é absurda. Absurda. O Speed não é professor de matemática, mas tinha que fazer aí o cálculo. É gigante. Suspensão. Ó. Rebaixou legal. De competição. Transmissão de corrida. Chegamos ali pro... Estamos indo pro último nível e o Turbo agora vai completar. Aí. Turbo. Temos a velocidade máxima da criança agora. Vamos dar uma volta em alto estilo. E vamos aterrorizar aí, Los Santos, com esse carrão. Rodas. Cara, eu achei linda essa roda original. Tipo de roda. Eu vou tentar achar a Chrome. Aquela que vocês me disseram. Cadê a roda cromada? Eu já coloquei a roda cromada num outro carro. Aqui, ó. GT Chrome. Eu coloquei a GT esses dias no Stinger. Vou colocar aqui, ó. GT Chrome. Porque eu acho... Um que eu acho linda essa roda. E outro que a roda cromada vai combinar com esses frisos cromados do carro. Feito. Speed decidido na roda hoje. O que que tá acontecendo contigo, Speed? Cor da roda. Não vou mexer. Afinal de contas... Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Não vou mexer porque a roda é cromada. Pneus e acessórios. Pneus. Ah, não sei. Galera. Eu não vou colocar pneu personalizado. E aí, patroa. O que que tu acha? Não, né? Vai estragar a pneu personalizado, né? É, o carro é muito clássico pro pneu personalizado. Vamos deixar a pneu original. A prova de bala, sim. E cor da fumaça do pneu não vou mexer também, galera. Não, 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 não. Não vou avacalhar. E... Película. Que dúvida. Olha só. Que nave. Tô sentindo que eu vou perder esse carro, galera. O patroa tá balançando muito a cabeça. Tô sentindo que esse aqui ela vai querer guardar na garagem dela. Garagem das Luluzinha. Luluzinha. Feito. Vamos pro test drive. Nossa, cara. Ele chegou a dar uma picadinha pra fazer a Luluzão descansa. Aquele degrauzinho ali. Fiz ele dar uma picadinha, galera. Nossa. Ah, o trem passou bem na hora que eu tô fazendo meu borrachão aqui. Só pra atrapalhar o barulho do motor do carro. Que espetáculo. Vambora. Uh, 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 uh. E eu que tinha achado que tinha ficado lindo o meu bravado búfalo, galera. O bravado búfalo que eu fiz com o Franklin. Eu achava que aquele carro era o carro certo pro Franklin. Ali, passou um bravado bem na hora. Um búfalo, ó. Vamos comparar. Vamos comparar o bravado... O nosso carro agora é com o bravado búfalo. É. Acho que deu. Acho que o bravado búfalo vai se esconder daqui pra frente. Que carrão, cara. Nosso Bentley. Vamos lá pro lado do parque eólico. Isso. Vamos dar uma acelerada forte até lá. Bastante estrada. Sabe que o Michael é o cara que gosta de fazer test drive no aeroporto. E o Franklin é o cara que gosta de ir pra Freeway. Vamos lá. A gente sabe que aqui com o Franklin a gente tem todos os especiais. Uou. Mudei a câmera. Ah, e dei uma buzinadinha. Fiquei nervoso do direcional. Mas não bati. Aí, o que vale é não bater. É a versão remix da buzina do palhaço, ó. Aí. Oh, peraí. Não quero bater, não quero bater. Speed cuidadoso. Aí, agora foi. Vamos pro auto-strata. Beleza. 4 quilômetros até lá. Vai ser ligeiro. Gostei da placa branca também. Ó, passou um helicóptero lá por cima. Como é que nós vamos passar nesse meinho aqui? Ah, tá tranquilo. Eu achei que os carros estavam mais encostados. A gente chega na velocidade máxima da crianças. Eu acho que já tô lá, hein. Já tô na velocidade máxima. Tive que usar o especial, galera. Dei uma rega. Arreguei. Ali. Uou. Aí, foi. Fui bem. Ó. Passamos por um bravado ali. Peguei uma areinha. Não dá nada. Já podemos avistar o parque eólico à nossa direita. Mudando o ângulo de câmera aqui pra dar um efeito. Aí, que bacana, velho. Espero não me matar. Ah. Quando vai pra essa câmera de cima, dá um nervoso, cara. Ah. Como eu disse, galera. O carro, ele é muito bom de dirigir. Ele é pesadão, ó. Quando eu faço as manobras, ele parece que faz direitinho pra mim. Não fica bandoleiro, louco. Eu sei que eu passei de onde eu tinha que dobrar. É porque eu tô curtindo muito dar essa volta aqui. Uhuhu. Não teve nem emoção nesse Death Drive, galera. Carro bom de dirigir. O Speed agora tá encarnado nos jogos de corrida, no controle aqui. Tá melhorando. Finalmente, né, Speed? Dois anos e meio jogando GTA. Tu tinha que aprender, né, cara, a pilotar. Isso aí sou eu falando comigo mesmo, galera. Não notem. Isso acontece. Passar do tempo. Cheguei no máximo de geração. Acho que quase fundi o motor da criança. Vamos devagarinho. Vamos dar aquela desfilada. Nossa, mas o que tem de bravado búfalo na cidade é um mistério, galera. Se eu quisesse tunar... Se eu disser pra mim mesmo. Vou tunar um bravado sem ser o do Frank. Aí eles vão sumir. Pegando aquela vista panorâmica, show. Não é à toa que GTA V foi escolhido o jogo do ano. Lindo, lindo, galera. Não tinha como não ser. Acelerando bem pouquinho. Tô com o dedo mal e mal encostando no gatilho. Tô só no embalo. Economizando gasolina. Na banguela, galera. Andando na banguela. Show. Deixa eu ver pra onde que eu tô indo aqui, meu. Tô fazendo a volta lá por cima do mapa, né? Exatamente. Eu até me acho no mapa hoje em dia, galera. Vamos terminar aqui nessa voltinha aqui. Não sei o que tem aqui. Vamos até ali. Vamos acelerar até lá. Um quilômetro. Ó, o turbo velho enchendo bonito. O que que era isso aqui? Um posto de combustível. E esse legal se o cara tivesse que abastecer o carro. Chegamos aqui. O que que tem aqui, hein? Tem um mirante. Vamos descer ali pra fechar o vídeo. Eu quero levar esse carro pra garagem, galera. Eu vou guardar esse carro, hein? Certamente eu vou guardar esse carro. Que carro bonito. O patrô tá balançando a cabeça. Que é pra ela. Me ferrei. Me ferrei. Perdi mais um carro. Vamos encostar ele aqui com essa vista bonita. Vamos jogar ele na água pra o patrô não ficar com ele. Não, é. Tô trolando. Ai, ai, ai. Foi legal a cara aqui. Ai, gurizada. Vamos dar mais uma. O que que tem lá? Tem uma lancha lá, ó. Uma lancha lá, ó. Ó, as gurias tomando um banho de sol. Ai, eu não vou fazer isso. Eu ia sniper elas, mas eu não vou sniper. Não tem por que fazer isso. Não tem por que elas só tão querendo pegar um sol e ficar bonitinha pros namorados delas. Gurizada. Então, tunei o Bentley Continental GT. Tô apaixonado no carro. O carro ficou muito lindo. Muito bom de dirigir. E um test drive perfeito aí. Não dei uma raspadinha, nada. O carro tá limpinho, cheiroso. Do jeito que a patrô vai roubar da gente. Espero que vocês tenham gostado desse Tani. Vocês pediram bastante e eu me amarrei em trazer pra vocês. Gurizada. Deixa aí o joinha de vocês. Compartilhe o vídeo, favorita. Isso aí são pequenos cliques que vocês dão aí. Os cliques que vocês dão ajudam demais o canal SpeedCorp a crescer. E o Speed querer trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Gurizada. Muito, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH. Onde tu encontra todos os jogos da PSN. Com os melhores preços. Em um site 100% seguro. Link na descrição. E aí E aí E aí Obrigado.